Olá minha gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos brincar de massinha de modelar, mas nós não vamos apenas brincar, nós vamos fazer, fabricar massinha com ingredientes simples que todo mundo tem em casa. Vamos lá? Para isso você vai precisar, 4 xícaras de trigo, 1 xícara de sal, 1 xícara e meia de água, 3 colheres de sopa de óleo e corantes alimentícios. Então gente, nós temos todos os ingredientes aqui já separados na quantidade certa. Vamos abrir espaço aqui para nós colocarmos tudo isso em uma vasilha, tudo bem? Pode segurar aqui para a mamãe o sal, filha? Eu já tenho uma vasilha grande aqui. Vamos colocar o trigo. Quer derramar o sal aqui, Vavila? Você quer botar o carrinho? Não. Faltino, vamos fazer um vulcão aqui, faz um buraco aqui bem no meio assim, o cão. Nós vamos colocar o óleo. Vamos botar a água. Primeiro aqui, tá? Segura aqui a colher para a mamãe. Colher? Isso. Vamos contar? Uma, duas e três. Muito bom. Muito bem. Então o óleo já foi. Vem para cá. Eu queria botar água. Quer botar água, filho? Vamos colocar a água devagarzinho, hein? Dentro do vulcão. Olha, dentro do vulcão. Gente, que lindo. Olha esse vulcão. Ih, está até a mão do cavalo. Ah, vazou, vazou. Ó, o negócio é botar a mão na massa. Não vamos colocar a quantidade toda de água, tá? Vou colocar aos poucos, que pode ser que precise de menos. Quem quer sujar as mãos? Eu. Quer? Então vamos lá, ó. Eu. Quer botar a mão também? Então vamos mexer, hein? É igual pizza, hein? Você gosta de fazer pizza? Vamos lá, vamos mexer. Eita! Eu quero tocar. Tá tendo um caixão. Ih, Francisco, não joga para fora, tá? Ok. Não joga para fora. Vou pegar um pedaço da mamãe. Vamos mexendo. Ah, isso aí. Vem para perto, meu amorzinho, aqui, ó. Bota a mão, Martinho. O gostoso é botar a mão. Bota aqui, que delícia. Não. Não. Não? Não. Ó, aqui ó, você vai apertando. Aí se você ver que a massa tá ficando seca, aí você coloca mais água, até o ponto de massinha mesmo. Não, eu nunca vou pegar uma massinha na minha vida. Ó, vamos raspar bem as laterais aqui da vasilha. Vamos pegar bem. Vamos pegar bem. Isso tá caindo um pouquinho. É, tá caindo para fora. Tem água aqui, ó, no cantinho. Vamos raspar. Ó, tem que ir. Não pode ter medo. Aqui tem água. Tá seca ainda, tá? Vamos colocar o restante da água. Tá muito seca, tá? Vamos fazer um vulcãozinho de novo aqui. Ó, vai dar uma aqui aqui. Vamos botar um pouquinho aqui pra ver seco. Vou botar tudo. Se ficar mole, a gente coloca mais trigo. É assim que a gente faz na cozinha, na vida da dona de casa. Tá mole? E aí, como é que tá ficando? Isso. Vamos botar com vontade, hein, gente? Tu pegou minha escavadeira? É uma escavadeira, né? A gente tá com a escavadeira feita. Aqui, ó. É igual sovar pão. Com a escavadeira, não tá com nada aí, hein? O vulcãozinho não deixa eu pegar. É, porque tá ficando assim. Ó, com uma bola só. E aí? Como é que tá ficando? Tá legal, né? Olha aqui, ó. Não gruda mais quase, ó. Não pegou um pedaço. Ó, com a mão fortinho, ó. Já quase não gruda mais, ó. Já tá pegando formato de massinha, ó. Vou cortar. Vamos raspar todas as asas. Vamos raspar todas as asas. Olha. Olha. Parece uma mistura de verdade. Olha aqui. O corante alimentício, gente, é um ingrediente muito fácil de encontrar. Todos os mercados você vai achar. É baratinho. Esse aqui eu acho que eu paguei 2 reais. E vai durar bastante, porque pra atingir aqui a massinha, uma, duas gotinhas já serão suficientes. Então, eu tenho várias cores porque eu já uso bastante em casa. Mas você pode comprar uma, duas só. E vai misturando que vai se transformando em outras cores, né? Eu acho que aqui a vasilha já deu, hein? Vou tirar aqui e vamos brincar no tamanho. Direto do tatame, hein? Vamos lá. Vamos nessa bagunça aqui. Queba, queba, queba. Um abis, gente. Essa massinha você pode comer, mas é ruim. É melhor não comer. É, como essa massinha é feita com ingredientes que a gente come no dia a dia, né? Trigo, sal, óleo. É totalmente comestível, né? Mas é ruim. Pega, mas o sabor eu não recomendo. Mas se acontecer de alguma criança emboli, não vai acontecer nada. Nenhum mal. Mas os nossos corantes também são comestíveis. Sim, tudo é alimentício. Gente, já tá no ponto, tá? Vamos colorir. E agora que a massinha já está na textura de massinha de modelar, nós vamos tingir. Vamos separar vários pedacinhos. Ó, várias bolinhas. Vamos pintar essa daqui de uma cor, pode ser de azul. Das principais cores, né? Ó, vamos separar vários pedacinhos aqui, gente. Isso. Vamos botar um pouquinho maior, pra não dar... Ó. Esse aqui de uma cor, esse aqui de outra cor. Esse do Francisco, vamos botar um pouquinho maior, meu amor. Esse aí, vamos misturar com essa faixinha, ó. Vamos ter então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Esse aqui é pequeno. O que é isso aqui? Uma cobra? Uma cobra! Tá, já escolheram as cores, ó. Tem amarelo, vamos pintar? Tem azul. Ó, vamos escolher. Azul também? Azul. Pink. Marroja. 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 Deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais uma, mais uma. Marroja tem isso aí, verde tem aí, azul... Vermelho! Vermelho não tem? Tá aqui o vermelho. Rojo. Rojo. Pronto? Então tá, vamos para o seguinte, ó. A gente abre aqui, coloca uma gotinha dentro. Ó. Ih, esse aqui eu acho que tá lacrado, quer ver? Lacrado? Ah, tem que tirar o lacro, mamãe. A mamãe comprou no mercado, ó. Quer ver, mamãe? Ó, um pouquinho. E você vai tingindo na medida aqui, ó. Aqui eu acho que ficaria umas quatro gotas, né? Aí você vai botando assim a massa, ó. À medida que você vai mexendo, ó. E o corante vai se espalhando, ó. Esse é o mais pequeno daqui. Aham, é o menorzinho, ó. Eu vou cortar mais um pouquinho. Eu gosto da cor bem viva. Vai ficar com as mãos pintadas, mas não tem problema. Isso aqui sai no banho depois. Sai facinho, tá? Ó, o amarelinho. Vamos pintar algum, gente? Vamos lá, me ajuda. Quem quer pintar? Quer pink, filha? Eu quero pink. O pink é uma cor mais vibrante. Então eu acho que vai ter menos necessidade de corante. Vai ser menos corante. Vai fazendo assim. E então colorimos as massinhas. Olha só quantas cores legais nós temos. Tem laranja, tem pink, tem azul, tem verde, tem amarelo, tem roxo, tem vermelho, tem marrom. Agora é só usar a imaginação e criar lindos bichinhos. Bichinhos, arco-íris. Isso! Agora é com vocês. Eu já fiz várias vezes essas massinhas aqui em casa, né? Sempre dá certo, tá? Essa receita não tem erro. A Fabiola quer falar as cores primárias e secundárias. Você sabe, Fabiola, quais são? Sim! Vermelha, amarela e azul. Essas são o quê? Cores primárias. E as secundárias? Roxo, verde e laranja. Roxo, verde e laranja. Hum! Será que ela tá certa, hein? Confira aí. Não tem uma dica. Um, dois, um, dois, quatro, três, um. Vamos brincar. Vamos dividir vários pedaços, ó. E aí cada um pega o que quiser. Quer fazer uma cobra? Vamos dividir um pouco esse vermelho. Eu vou fazer uma árvore. Vou pegar o tronco marrom. Fazer um tronco. Eu vou fazer uma cobra roda. É, ó. O tronco marrom. Marrom. Vamos pegar o verde aqui. Vamos fazer as folhas. Já tá assim, ó. Ah! É. Ó. Olha só. Já virou. Maravilha. Vamos botar umas maçãzinhas? Vamos. Bolinhas, bolinhas. Uma bolinha. Uma maçã é essa. Outra bolinha. Olha que linda essa minha árvore. E você? O Francisco quer fazer o que? Um cobra. Faz uma cobra, vai. Faz assim, ó. Enrola. Enrola. Faz uma cobra. Ah! Vou fazer um matinho ali embaixo também. Um matinho? Ah! Uma florzinha. Vamos fazer uma florzinha. Vou fazer uma amarelinha. Ó. Bem fácil. Faz uma bolinha. Maravilha. Maravilha? É. 5 bolinhas assim, amarelinhas. Uma. A minha mão ficou toda suja de corante, mas você em casa pode usar uma luva. Mas isso aqui vai sair lavando depois, tá? Caso você não tenha luva em casa, pode usar a mão como eu fiz mesmo. Francisco, você já desmanchou minha bolinha, Francisco? Estou fazendo aqui uma florzinha, ó. Já fiz uma cobra rosa com uma língua rosa. Olha, mostra ali para as crianças de pertinho. Uma cobra rosa com uma língua rosa. Essa é a língua. Hum. Olha a minha florzinha, ó. É. Aqui no meio miolinho, ó. Pessoal, olha só quanta coisa legal dá para fazer com a massinha, gente. Tem flores, tem árvores, tem rosinhas, tem uva, tem arco-íris. O que é isso, Faustino? Carro. Um carrinho? Sim. É muito legal brincar com massinha, né? Você usa a imaginação. Hum, hum. Muito divertido. Já fiz essas massinhas várias vezes, tá? Então assim, você guarda ela num recipiente fechado e ela dura vários, vários dias. Tá certo? Se ela ficar ressecada, você umedece um pouco as suas mãos, massageia a massinha e ela fica de volta fofinha, macia, sem grudar. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você é inscrito, muito obrigada. Se você não é inscrito, se inscreva. Faça parte da família Papafran. Vídeos como esse e muitos outros nós temos aqui no canal e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tem vídeo pra todas as idades, pra toda a família. Beijo, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Esse carro é uma ferrança. E esse carro é bom. Tchau. Tchau.